Não dá, nós saímos de uma ali, eu tenho outra duas e meia agora, não dá para comer nada. Muito boa tarde a todos, havendo número regimental com a presença dos deputados Guilherme da Cunha, Ulisses Gomes e repórter Rafael Martins, declaro aberta a décima reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Solicito aos parlamentares que façam seu registro biométrico de presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a deliberar sobre os desdobramentos das reuniões conjuntas do Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou. A presidência comunica que designou a deputada Ana Paula Siqueira, relatora da visita realizada à AVG Empreendimentos Minerários no município de Caeté, no dia 28 de maio de 2019, em função do requerimento número 1194 barra 2019, de autoria do deputado Ulisses Gomes. Comunica ainda que avocou a relatoria das recomendações a serem aprovadas como desdobramento das reuniões conjuntas ocorridas dias 17 e 19 de junho, em que os secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável prestaram informações sobre as suas respectivas gestões referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 1392 barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, pedido de providências para que seja dada continuidade aos leilões de energia de biomassa, separando os leilões que utilizam fontes de cavaco de madeira dos leilões que utilizam resíduos de biomassa. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 1392 barra 2019. Requerimento número 1393 barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, pedido de providências para que atue firmemente em defesa da instalação da sede do comitê da Bacia do Rio Grande no Estado. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 1393 barra 2019. Requerimento número 1394 barra 2019, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazendas, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para que seja viabilizado no âmbito do Conselho Estadual de Política Fazendária, a expansão para as demais fontes de energias renováveis, em especial a de biomassa, do tratamento tributário conferido à geração fotovoltaica no Estado, considerando o limite de isenção para a geração distribuída de 5 megawatts de capacidade de geração. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 1394 barra 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento à discussão e à votação de proposição da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes das reuniões do Assembleia Fiscaliza serão apreciados nesta fase, e indaga aos parlamentares se tem algum requerimento a ser apresentado para inclusão no relatório de recomendações desta comissão. Sobre a mesa, requerimento ainda sem número de autoria do deputado Ulisses Gomes. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre as providências encaminhadas pela CEMIG em relação à proposta de rejeição das contas de produtividade da CEMIG relativas ao ano de 2016, feitas pelo relator da Agência Nacional de Energia Elétrica, Efraim Filho, seguido pela maioria dos diretores com pedido de vistas pela diretora Elisa Bastos. A ANEEL tem agora oito sessões para retomar o julgamento. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 2386, barra 2019. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulado voto de congratulações com a CEMIG pela aprovação do projeto da Vila Ecológica do Barreiro, que levará dignidade aos moradores com a instalação de luz em toda a comunidade. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Clédor Vino Bellini, ilustríssimo diretor-presidente na Avenida Barbacena 1200, Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Autoria, deputado Mauro Tramonte. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2551, barra 2019. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que se restabeleça a qualidade no fornecimento de energia às zonas rurais do Estado, especialmente diante dos prejuízos noticiados pelos produtores rurais, diante da constante queda de energia. Autor, deputado Mauro Tramonte. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 2731, barra 2019. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que se viabilize a criação de linha de crédito aos municípios mineiros, especificamente para a aplicação em energia de fontes renováveis, haja vista a oneração desses entes federados com as contas de energia elétrica. Autor, deputado Mauro Tramonte. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da Deliberação da Mesa, número 2705, de 2019, que seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que os recursos da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM, recebidos pelo Estado, sejam efetivamente aplicados em ações de diversificação econômica em territórios mineradores, preferencialmente com foco na própria cadeia produtiva da extração mineral. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, Comissão de Minas e Energia, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, Assembleia Fiscaliza, realizada em 17 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Autores, deputado, repórter Rafael Martins, deputado Ulisses Gomes e deputado Guilherme da Cunha. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Neste momento, nos termos da Deliberação 2705-2019, considero aprovado o relatório contendo os desdobramentos do Assembleia Fiscaliza referente às reuniões em que esta comissão participou. As recomendações que acabamos de aprovar serão anexadas aos relatórios elaborados pelos presidentes nas reuniões conjuntas, das quais esta comissão participou, que, por sua vez, enviará as recomendações à mesa da Assembleia. Indago aos parlamentares se têm alguma consideração a fazer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos.